Vejam só, o Festival de Dança de Joinville não só é considerado o maior festival de dança do mundo, mas também ele é inovador em vários sentidos, vocês vejam. Nenhum festival de dança pensou em criar a calçada da fama, o Festival de Dança de Joinville fez isso e foi maravilhoso. Acredito que outros países deveriam seguir o mesmo exemplo que Hollywood fez com os atores, com as atrizes, Joinville fez com o artista da dança. Isso é único, isso mostra para a nova geração que eles têm que trabalhar para poder fazer com que o seu trabalho alcance o objetivo que muitos alcançaram e estão registrados aqui na calçada da fama. Aqui é Marcelo Cirino, da calçada da fama, direto ao Hip Hop na Estrada. Eu queria dizer que o Dança de Rua do Brasil, junto com o Festival de Joinville, eu sempre falo carinhosamente que é um casamento que deu certo. Então, depois de 10 anos de ser convidado para participar das comemorações dos 30 anos do Festival de Dança de Joinville, muito nos honra, nos deixa felizes, realizados e por isso eu gostaria de agradecer em nome de todo o Grupo Dança de Rua do Brasil, toda a direção, a presidência, Elidiniz, a Cradice Avera, toda a equipe do Festival de Dança de Joinville, por essa oportunidade de poder estar apresentando Homens de Preto nos 30 anos do Festival. Quando a gente passa aqui, a gente vê que realmente o Festival expôs realmente tudo o que o Grupo fez pelo Festival. A gente também no acervo do Festival, a gente vê fotos de recortes de jornais, enfim. E infelizmente eu não pude estar aqui na noite de gala dançando com o Grupo, gostaria, mas estava em Curitiba. E a receptividade ontem das pessoas comigo, engraçado, a gente até brincou, que as pessoas iam falar comigo, elogiar e tal, e as pessoas ficaram tão emocionadas que elas nem viram quem estava no pó, que elas viram aquela energia do Grupo, mesmo que sempre teve. As pessoas falaram muito ontem, muita gente foi me cumprimentar e o resultado, pelo visto, foi absurdamente positivo. Foi muito bom, foi um momento especial. O André Luiz, integrante do Grupo há muitos anos, ele até brinca de volta ao lugar de origem, de volta ao Coliseu. O Coliseu, o sentido figurado da palavra, não é o Coliseu, é o Gal Hansen. Mas como tem um filme, o Gladiador, que é um ator, ele fala de volta à origem, ao Coliseu. Então, a Juiz de Vida é isso. Para o Grupo, particularmente para mim, reviver essa emoção não tem preço. É maravilhoso, é especial. E daqui para frente, o que você pensa? A gente está com o Tropa de Elite, que é o novo trabalho do Grupo. O que você pensa em fazer futuramente? A gente já chegou a conversar de filme, de documentário, de livro. Com calma, você pretende realmente fazer isso? Porque eu acho que é fundamental para a nova geração saber o que o Grupo fez pela modalidade no Brasil. Tropa de Elite é um trabalho de 2012. Eu já queria fazer Tropa de Elite. Como eu fiz o Homens de Preto, que é uma alusão a um filme internacional, o Homens de Preto. Tropa de Elite é uma alusão ao filme nacional. Eu já queria fazer. Fiz com muito prazer esse trabalho. Inclusive, nós dançamos aqui na cidade de Juiz de Vida, com a Tropa de Elite reduzida. E muitos projetos. Inclusive, pensando em trazer alguns trabalhos para o Festival de Juiz de Vida para competir. Porque eu acredito que o estilo de Santos, o estilo de mudança de rua do Brasil, é importante que esteja competindo. Não necessariamente ganhando, mas de repente se criar um grupo que... Participar e representar assistindo a essa história. Exatamente. Faça um show na noite, mesmo que não ganhe, mas que as pessoas falam, nossa, gostei daquela apresentação. E poder perpetuar esse estilo, não deixar acabar nunca esse estilo. Como todos viram na noite de gala, o grupo foi ovacionado. Depois de 14 anos, isso mostra que o que é bom não morre. E também, urgentemente, lançar um livro contando a história do Dança de Rua. O Dança de Rua esticou as comemorações de 20 anos, já está com 21 anos. Mas é preciso ter um livro até para sacramentar algumas controvérsias culturais. Por exemplo, alguns livros lançados pelo país, eles mencionam o Dança de Rua do Brasil nesse trajeto que foi aqui no Brasil. Começou a engatinhar em 82. E alguns livros, eles não mencionam o Dança de Rua do Brasil. Então, a gente precisa, inclusive, lançar um livro para criticar esses livros que não mencionaram. Contrapor, contradizer... Eu acho que nem criticar, mas tem um direito de resposta, de realmente falar. Porque, inclusive, são livros que você leu, que eu também li. Alguns livros mencionam o grupo, mas mencionam informações equivocadas. Então, a gente precisa contradizer. E existem livros que não mencionam, não fazem questão de mencionar. E o Dança de Rua foi o grupo responsável pela implantação da modalidade de Joinville. E eu acho isso importante, está mencionando em todos, na parte literária da história aqui no Brasil, da nossa cultura, esse detalhe, esse fator importante. Então, Joinville homenageou com essas placas, ele está mencionando no livro. Eu acho importante que a nova geração saiba como começou, que foi na modalidade de jazz, que não existia modalidade. A gente competia no jazz e depois a gente, com a campanha, com reivindicações, conseguimos implantar e teve aceitação em todo o Brasil da modalidade de Dança de Rua. É, importantíssimo. Bom, pra falar do Marcelo, dispensos comentários, eu sou mais uma cria do Marcelo. Hoje sobrevivo de dança há 16 anos, porque tudo que eu aprendi com o Marcelo, e muita gente hoje sobrevive por causa do legado do Marcelo. Então, pra mim é uma honra estar falando com o Marcelo aqui, e é meu mestre, e por onde eu passo, eu faço questão de falar e de dizer de onde eu saí. A gente tá aqui com o Marcelo Cirino, mestre dos mestres, direto pro Hip Hop na Estrada. Valeu!